Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva aqui no canal e ative a notificação para o sininho tocar para você toda vez que for postado um vídeo novo, assim você não perde nada do que acontece por aqui, ok? Muito bem pessoal, antes de começar a nossa decoração, deixa eu falar para vocês mais uma vez a respeito das nossas lives. Eu estou entrando ao vivo todos os dias das 7 da noite e fico mais ou menos até umas 9 horas. Nessas lives a gente conversa, brinca, bate-papo, a gente troca dicas, sugestões, experiências. Se você é manicure, se você trabalha aí na área de beleza ou mesmo que você não trabalhe com nada aqui com relação a isso, venha participar aqui das nossas lives, tá? Nós estamos formando um grupinho bem bacana e a gente conversa sobre qualquer assunto, né? O pessoal da live é que escolhe o assunto, não sou eu que escolho, tá? Então, eu espero vocês às 7 horas da noite, tá bom? Eu entro ao vivo, torno a lembrar, o Franco vai deixar passando aqui o horário da live, tá? É sempre às 7 horas, tá bom? Então, eu espero vocês, ok? E vamos começar a nossa decoração de hoje, vamos? Muito bem pessoal, a nossa decoração de hoje vai receber o nome de telha decorada. É, porque esse nome, vocês vão ver aqui na decoração, tá bom? Conforme for fazendo aqui pra vocês. Eu já fiz uma aqui, tá bom? É, e vou reproduzir pra vocês verem como que é. Essa decoração, ela vai muito bem como, é, filha única, como gêmeas, tá? E, lógico, né? Dependendo aí do seu estilo, você pode fazer em todas as suas unhas que não tem problema. Mas, eu acho que essa decoração é uma decoração que fica muito legal em quem tem a unha bem comprida, tá? Mas, quem tiver a unha média pra curta e quiser arriscar fazer, também não tem problema, tá valendo aí tudo, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou esmaltar a unha com esse esmalte coco queimado da Kiss New York, ok? É um esmalte puxado aqui para o nude, tá? Então, eu vou esmaltar a unha aqui com esse esmalte. Muito bem, já esmaltei a unha aqui. Como eu disse, eu usei esse coco queimado aqui da Kiss New York, que eu acho ele muito, muito lindo. E agora, eu vou esperar secar. Muito bem, pessoal, eu já esperei dar uma secadinha. Agora, eu vou pegar essa tinta aqui, ó, da Acrilex, marrom. Eu vou usar esse daqui, ó, da tampinha. Eu não vou nem colocar ali no pires, porque eu não acho que seja necessário. Vou pegar um pincelzinho desse daqui, da Kiss New York. Eu vou molhar aqui na tinta marrom. E agora, eu vou fazer assim, ó, eu vou contornar toda a lateral da unha com a tinta marrom. Muito bem, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, eu contornei com a tinta marrom toda a unha. Agora, eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de água aqui no pires. E eu vou molhar aqui o pincelzinho, o mesmo pincel. E vou começar, né, a descarregar um pouquinho essa tinta, tá? Deixar ela mais fraquinha. Eu vou molhando o pincel ali na água, vou descarregando o pincel e vou descarregar aqui, ó. Como vocês estão vendo. Molha o pincel na água, descarrega, vem aqui, bate aqui na unha da... na lateral, pra ela não ficar tão carregada. E vai fazendo desta forma, tá? Como vocês estão vendo aqui. Como vocês viram, eu descarreguei a tinta, tá? Agora, vocês podem também, né, pegar, aproveitar, puxar para o centro da unha. Pra deixar a unha um pouquinho marronzinha. Pra lembrar mesmo uma telha, tá? Pra fazer isso, gente, como vocês vão fazer com tinta e água, é importante que o esmalte, tá? Esteja seco, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos voltar com a tinta marrom e com um pincelzinho bem fininho. Vou usar este daqui também, da Kiss New York. Eu vou molhar ele ali na tinta marrom. E eu vou fazer aqui... Algumas... uma espécie de uns risquinhos aqui na unha. Não tem problema se ele ficar mais forte em um determinado lugar e mais fraco no outro. É pra ficar assim mesmo. Ok? Como vocês estão vendo aqui, ó. Vão fazendo assim. E você vai fazer isso, tá? Na unha inteirinha. Agora, vamos esperar dar uma secadinha. Agora, eu vou pegar também aqui, ó, da Acrilex, uma tinta branca. Também vou deixar ela do mesmo jeito que ela tá. Não vou dissolver ela em água nenhuma. Vou pegar um pincel longo. Vou dar uma descarregada. E agora, eu vou fazer aqui, ó. O tracinho do nosso raminho aqui. Esse traço, gente, esse ramo aqui, esse tracinho, vocês vão fazer aí, ó, de acordo com o tamanho da unha de vocês, tá? Muito bem. Tá feito. Vou limpar o pincel aqui na água. Agora, eu vou voltar com esse pincelzinho aqui, ó, da Kiss New York. Vou molhar ele ali na tinta, só a pontinha. E eu vou começar a fazer aqui, ó, os nossos raminhos, tá? Eu já vou fazendo, eu gosto de ir fazendo dos dois lados, pra mim ter mais uma precisão, pra fazer os dois do mesmo tamanho. E mais ou menos parecido, tá? E agora, eu vou subindo. Conforme a gente vai subindo, a gente vai, é, diminuindo aqui, tá? Até chegar aqui, ó, na pontinha. Muito bem. Agora, eu vou limpar o pincel. E vou começar a descarregar essa tinta branca. Molha na água o pincel e vem descarregando aqui, ó. Até você descarregar aí a quantidade, né, o suficiente aí que você deseja, tá? Procure não colocar o pincel muito encharcado de água, tá? Molha o pincel na água, descarrega ele num guardanapinho. Vem aqui na unha. Se você for boa pra desenhar aí, a mão livre, os raminhos, fazendo só o contorno, você não precisa ter esse trabalho que eu tô tendo aqui, tá? Eu vou ter que descer um pouquinho mais o pezinho dele aqui, ó, tá? Muito bem. Agora, eu vou voltar com a tinta marrom, com esse pincel longo aqui. Vou limpar bem ele. Agora, eu vou mergulhar ele lá no marrom. E vou fazer um pouquinho de marrom aqui também, pra misturar com o esmalte branco. É pra ficar mesmo, um pedacinho branco, um pedacinho marrom. Muito bem. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou reforçar um pouquinho aqui. Aqui dentro. Muito bem. Agora, a gente vai esperar secar. Muito bem, pessoal. Eu já esperei aqui a decoração dar uma secadinha. Neste caso dessa decoração aqui, eu acho, na minha opinião, que com uma cobertura fosca, ela ficaria bem melhor. Mas, se você não gosta de fosco, pode usar um extra brilho, que não tem problema, tá bom? É, no disco aqui, a unha não fica fosca mesmo. Então, eu não vou passar uma cobertura fosca. Eu vou colocar um top coat, esse daqui de New York. Tá, bem delicadamente aqui, ó, pra não arrastar a decoração, tá? É, como vocês estão vendo aí, pessoal, essa decoração, torno a repetir, é uma decoração que fica muito bem, tá? Numa filha única e numa gênesis. Se você quiser fazer em todas as unhas, não tem problema, pode fazer que não tem problema. Se você gostar do fosco, ficaria mais legal, né? Porque é uma decoração que pede pra ser fosca. Mas, se você não quiser o fosco, pode colocar o extra brilho também, que não tem problema, tá bom? É, torna a lembrar vocês, pessoal, das lives, tá? Não se esqueça, às sete horas eu vou estar ao vivo aqui no canal, ok? Pra conversar com vocês, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça, tá? Deixa aí o seu like, deixa seu comentário, que é muito importante aqui pro canal. Um beijo para todos e até o próximo vídeo.